A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não responde o meu mal Necesito a minha vida para poderme, conhecerme Toda a minha alma, nada me capiria Necesito a minha vida para poderme, conhecerme Você é a cara ou a minha vida, assim não perdermem Não responde a minha vida, assim não perdermem Não responde a minha vida, assim não perdermem Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri